o que fala rapaziada tudo beleza com vocês tô gravando esse vídeo daqui para ensinar como dar o t-bag macrado né no max shooter esse daqui é o t-bag mais rápido que você vai conseguir dar no max tá ligado só para efeito de comparação esse daqui é o t-bag do max shooter né no caso é o rapid fire dele quando você ativa que no caso você segurando o home e o botão que você agacha né no caso é o espaço e esse daqui é o t-bag macrado olha como que é muito diferente olha fica muito mais rápido tipo assim ele começa até engasgar tá ligado então eu vou estar ensinando para vocês e aquilo rapaziada você não vai conseguir usar se você não tiver um mouse específico para isso é eu não sei se dá para fazer com o teclado eu tentei para falar a verdade não funcionou por que rapaziada o max shooter ele é muito antigo então rapid fire dele antigão já entrei em contato com a mãe flash eles falaram que não vai conseguir fazer nada a respeito disso deixar o macro mais rápido então que que você vai precisar vai precisar de usar terceiros no caso terceiros são o seu mouse ou seu teclado no caso meu mouse aqui é o moto speed v400 ele tem macro entendeu ele tem macro nele até aqui ó para quem duvida que não seja mac shooter tá aí o max falando se eu tô vendendo ele se alguém quiser bicho tá novinho aí deixa eu lugar aqui no pc aqui e pronto já pluguei tá ele funcionando vai ficar meio ruim de mover aqui mas é isso aí no caso meu tem que eu tive que baixar o motor speed game que no caso é o aplicativo deles né de você conseguir modificar o seu mouse tá aqui ó isso aqui são minhas configurações só deixo 1000 de dpi é 1000 que o polling rate dele ó 500hz mouse parametro isso aqui é uma das coisas mais importantes rapaziada é mouse sensitive no caso é é só no teu teu pc que vai funcionar aqui no caso é sensibilidade do do seu ponteiro entendeu só que tem esse lance aqui ó improve ponte precision se você deixa desativado ele fica muito quadrado a mira tá ligado fica muito ruim se você ativa ele dá uma correção muito boa no seu mouse você consegue fazer umas coisas muito interessante com ele entendeu então deixa ativado e eu percebo que dá uma modificada boa no no max shooter quando tá ativado então tipo assim fica evitando de comer muito pixel fica melhor tá ligado rastreio do mouse é scroll speed no caso é tanto faz se deixar no máximo no mínimo vai é a velocidade que você vai jogar ele ele vai descer muito vai descer pouco eu deixo no mínimo e double click speed eu deixo no máximo que é a velocidade do seu clique entendeu quanto mais rápido você apertar mais vai entendeu ou seja eu tirei o o máximo de delay possível entendeu mas olha o que interessa primeiro o macro do seu negócio não vai ser esse aqui que você vai utilizar ó até tem como criar um macro aqui só que ele fica muito bugado no max tá ligado então qual que é o lance você vai entrar aqui no seu bagulho né eu por exemplo uso tbag no scroll entendeu aí qual que é o lance você clica ali onde você quer né no caso mid button é o scroll do teu mouse e aqui tu vem aqui ó fire vou colocar aqui outro bagulho ó fire key vou botar aqui ó mid button eu tô botando nesse botão aqui ó esse aqui ó aí vamos lá ele tá desativado ó quero botar fire key botão que eu quero mid button que no caso é o ele vai fazer a função do 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 scroll só que vai ser nesse botão daqui ou seja ele vai tá fazendo a função do scroll só que nesse aqui que tá o importante ó intervalos intervalos você vai deixar o seguinte ó vou deixar no mínimo em loop você vai botar no máximo no caso é isso daqui ó 255 é o máximo que uma mouse alcança então aqui ó intervalo de 5 máximo 255 não adianta você tentar passar disso aqui que não vai ó botei 300 não vai vai sempre 255 depois disso você só salva salvou se tudo der certo vai pegar agora ó despluguei aqui e cara isso dá para botar um monte de macro no mouse tá ligado dá para botar macro de no record de um monte de coisa só que isso daí já assina para outro vídeo aí aqui ó aposta no momento que apertar isso aqui vai lá ó ó só apertando aqui ó dê um clique vai com o tempo ele para se apertar várias vezes aí ele vai infinitamente tá ligado ó e é isso tá ligado colocou tá dando seus vagos aí rapidão e é isso aí rapaziada tamo junto e é isso valeu